NR Divulgações, o Mural de Conquista Sou lembrado da tua voz, do teu cheiro, da tua risada Alegria que virava o dia que chegava em casa Me negou, deitou no meu colo, alisei o seu cabelo Maravilhoso Neto Boy Boca grudada na minha, nosso filme assisti de conchinha Eu nem sabia que doía, mas a ausência também incomoda Ah, vai ser foda, vai ser foda Quando juntar a saudade com a minha vontade, aí vai ser foda Vai ser foda, vai ser foda Quando juntar a saudade com a minha vontade, aí vai ser foda Eu sei, não tem jeito não, difícil é explicar pro coração Sua boca grudada na minha, nosso filme assisti de conchinha Eu nem sabia que doía, mas a ausência também incomoda Ah, vai ser foda, vai ser foda Quando juntar a saudade com a minha vontade, aí vai ser foda Eu sei, não tem jeito não, difícil é explicar pro coração Vai ser foda Vai ser foda NR Divulgações Moral de Conquista Alô Para de falar, tô desligando aqui Acha que vai conseguir tirar de mim Ainda te quero, ainda te amo Pega a visão Pega a visão Durante o dia não tô te querendo não A noite parece que tá de dia Cê acha que tem uma chancezinha O seu tempo acabou, meu coração cansou Sabe aquela luz no fim do túnel, ela apagou Não consigo enxergar o seu sorriso em seu olhar Acabou a esperança, a gente não vai mais voltar Canta comigo, meu parceiro e a minha pintada É nóis, Ana Catarina Canta comigo, meu parceiro e a minha pintada Canta comigo, meu parceiro e a minha pintada Canta comigo, meu parceiro e a minha pintada Não consigo enxergar o seu sorriso em seu olhar Não consigo enxergar o seu sorriso em seu olhar Acabou a esperança, a gente não vai mais voltar Vai começar o fight, eu não perco esse combate Do lado direito a razão, do outro coração E enfim, o octódromo não tem espaço pra saudade Eu não sei quantos altos, mas eu levo cinto e não Se não posso colar tua boca na minha boca Se não o nocaute vou cair no chão É que teu beijo é um copo perfeito que acertou no queixo Teu beijo é um chefe direto que eu fico sem jeito É que teu beijo é um copo perfeito que acertou no queixo Teu beijo é um chefe direto que eu fico sem jeito Oh, 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 oh Só não posso colar tua boca na minha boca, senão o nocaute vou cair no chão É que teu beijo é um golpe perfeito que acerta no queixo Teu beijo é um jab direto que eu fico sem jeito É que teu beijo é um golpe perfeito que acerta no queixo Teu beijo é um jab direto que eu fico sem jeito Portal Mamonau.net NR Divulgações Moral de Conquista Eu não consigo imaginar outro sorriso mexendo comigo Não consigo acostumar com outro cheio Com outro beijo dá desespero E pra variar Estou eu de novo contra a pessoa Tentando até encher o seu lugar Tentando reacostumar Mas não adianta O amor não se engana Ninguém tem o seu jeito de mexer no cabelo Quando estar impaciente Ninguém mexe tanto com a minha mente É só você chegar perto que o meu corpo sente Mesmo estando com outra Não consigo estar presente O meu corpo fala Mas meu coração não mente E pra variar Estou eu de novo contra a pessoa Tentando preencher o seu lugar Tentando reacostumar Tentando reacostumar Mas não adianta O amor não se engana Ninguém tem o seu jeito de mexer no cabelo Quando estar impaciente Ninguém mexe tanto com a minha mente É só você chegar perto que o meu corpo sente Portal Magotão.net Mesmo estando com outra Não consigo estar presente O meu corpo fala Mas meu coração não mente O meu corpo fala Mas meu coração não mente O meu corpo fala Mas meu coração não mente NR Divulgações Mural de Eu querendo o amor E você a diversão Se eu voltasse no tempo Você nem entrava no meu coração Manipula quem tanto te ama Pra viver de prazer na minha cama Portal Farroção.net Cobarde, agiu com maldade Eu nem percebi Fui fantoche em suas mãos Brincou com meu corpo Fazendo um estrago no meu coração Fui fantoche em suas mãos Se gosta de brincar Então vai procurar um parque de dimensão Eu querendo o amor E você a diversão Se eu voltasse no tempo Você nem entrava no meu coração Manipula quem tanto te ama Pra viver de prazer na tua cama Esse teu sentimento Cobarde, agiu com maldade Eu nem percebi Fui fantoche em suas mãos Brincou com meu corpo Fazendo um estrago no meu coração Fui fantoche em suas mãos Se gostar de brincar Então vai procurar um parque de dimensão Portal Farroção.net Sucesso Fui fantoche em suas mãos Fui fantoche em suas mãos Se gostar de brincar Então vai procurar um parque de dimensão NR Divulgações Moral de Conquista Todo mundo tem aquele dia mau Que bebe, bebe, bebe Nunca fica bem Fijo que eu tenho a vida social Mas quem me conhece Portal Farroção.net Feito manequim Eu vivo de exposição Por fora é tão bonito Mas por dentro Só quem sabe é o coração Minha dor Eu não tenho mais como negar Sou feliz só na boca do povo Olha eu bebendo de novo E não saio do fundo do poço Eu não tenho mais como negar Sou feliz só na boca do povo Olha eu bebendo de novo E não saio do fundo do poço Feito manequim Eu vivo de exposição Por fora é tão bonito Mas por dentro Só quem sabe é o coração Minha dor Eu não tenho mais como negar Sou feliz só na boca do povo Olha eu bebendo de novo E não saio do fundo do poço Eu não tenho mais como negar Sou feliz só na boca do povo Olha eu bebendo de novo E não saio do fundo do poço E não saio do fundo do poço E não saio do fundo do poço NR Divulgações Moral de Conquista E hoje faz um ano que tudo acabou Ainda não consigo te deixar pra trás Mês passado soube que você cansou E a esperança em mim já não existe mais Fiquei sabendo que você lembrou de mim E do dia que me apresentou para os seus pais E sorriu como se estivesse feliz Ai, ai, ai Eu vi as fotos da viagem que cê fez Sua lua de mel onde foi a nossa primeira vez Cê fez amor com ela, mas pensando em mim Eu sei, eu sei, eu sei Que quando ela liga pro seu telefone Tem que se concentrar pra não chamar meu nome Tá satisfeito com a bagunça que cê fez Será que vale a pena me chamar de ex E quando eu faço amor com outro homem Tento me concentrar pra não gritar seu nome Tá satisfeito com a bagunça que cê fez Mas qualquer dia desse eu te esqueço de vez Eu vi as fotos da viagem que cê fez Sua lua de mel onde foi a nossa primeira vez Cê fez amor com ela, mas pensando em mim Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei que quando ela liga pro seu telefone Tem que se concentrar pra não chamar meu nome Tá satisfeito com a bagunça que cê fez Será que vale a pena me chamar de ex E quando eu faço amor com outro homem Tento me concentrar pra não gritar seu nome Tá satisfeito com a bagunça que cê fez Mas qualquer dia desse eu te esqueço de vez Eu te esqueço de vez NR Divulgações Moral de Conquista Tô decidida a mudar Do começo ao fim foi só erros Começa jogadas ao ar Levou o nosso amor ao enterro Me diz o que viu nela aqui Você ficou com ela e não pensou no nosso fim O coração que dói não tem coração Trocou a nossa cama, nosso quarto, nosso lar Por uma quenga no colchão Não tem coração, não tem coração O coração que dói não tem coração Trocou a nossa cama, nosso quarto, nosso lar Por uma quenga no colchão Não tem coração, não tem coração Me diz o que viu nela aqui Você ficou com ela e não pensou no nosso fim O coração que dói não tem coração O coração que dói não tem coração Trocou a nossa cama, não tem coração Trocou a nossa cama, nosso quarto, nosso lar Por uma quenga no colchão Não tem coração, não tem coração Tô saindo pra desfazer o quanto eu tô mal Eu tô aceitando fazer amor com quem eu nem conheço Já tentei climas com eles pra esquecer Você é você E cada beijo nada a ver Na cama eu desconheço O GEMID não é o mesmo O pai amor não é conjeito Em cada cama que eu deito Tem um porquê e um segredo Não lembra mais de você A meta é te esquecer Mas você humilha todas na cama Os poderes da sua cama De só usar e não querer Já tentei climas com eles pra esquecer Você é você É cada beijo nada a ver Na cama eu desconheço O GEMID não é o mesmo O pai amor não é conjeito Em cada cama que eu deito Tem um porquê e um segredo Não lembra mais de você A meta é te esquecer Mas você humilha todas na cama O poderes da sua cama De só usar e não querer NR Divulgações Moral de Conquista Minha tudo pra dar certo Nós dois Que pena cê nunca me deu oi Cê me deixou apaixonada E pior que cê nem fez nada Não quero ser precipitada Mas eu sou sua namorada Nem você sabe Já beijei até sua boca Eu tirei a sua roupa Mas peraí E deixa eu acordar Dói demais Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade Desse coração Eu namoro com você E você não Dói demais Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade Do meu coração Eu namoro com você E você não E você não Não Você não Você não Sem você saber Já beijei até sua boca Eu tirei a sua roupa Mas peraí Mas peraí E deixa eu acordar Dói demais Dói demais Saber que é só ilusão Não passa de uma vontade Não passa de uma vontade Do meu coração Eu namoro com você E você não E você não Você não Não E você não Você não NR Divulgações Moral de Conquista Amor O que é isso aqui Na sua cama Um anjo é rio vermelhar Fala que isso não é teu E que a culpada Não sou eu Você ligou querendo conversar Pedindo pra desabafar Eu que não te escutei Agora olha o que cê fez Você tá me traindo disso Eu tenho certeza Eu vi você beijando outra garota Numa mesa Agora eu cheguei e vi Essa lingerie aqui Você não agiu com o coração Agora vem pedir perdão Eu que não te escutei E olha o que cê fez Você ligou querendo conversar Pedindo pra desabafar E eu que não te escutei E eu que não te escutei Agora olha o que cê fez Você tá me traindo com o coração Você tá me traindo disso Eu tenho certeza Eu vi você beijando outra garota Numa mesa Agora eu cheguei e vi Essa lingerie aqui Você não agiu com o coração Agora vem pedir perdão Eu que não te escutei Eu que não te escutei E olha o que cê fez N.R. Divulgações Moral de Cunha Eu me entreguei O meu amor doei Lutei Lutei até o fim E você me olhou E disse que era amor E eu acreditei Por nós dois em ter E agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de povo Diz Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua é a título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua é a título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor E agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de povo Diz Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua é a título Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua é a título Juro que a lua é a título NR Divulgações Moral de Conquista Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Você ligou Você ligou querendo conversar Pedindo pra uma chance eu lhe dar Infelizmente tinha que terminar Não vem pra cá Não vem pra cá Pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Conversando com a sua ex Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Só pra me machucar Conversando com a sua ex Você ligou querendo conversar Pedindo pra uma chance eu lhe dar Infelizmente tinha que terminar Não vem pra cá Pedindo pra voltar Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Só pra me machucar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar Conversando com a sua ex Só pra me machucar NR Divulgações Moral de Conquista Estou aqui sozinha Estou aqui sozinha Longe de você Perdida em pensamentos Querendo te ver Eu não sou nada Sem o teu amor Sem você Meu sol se apaga O céu fica sem cor Preciso de você Longe de você Longe de você Longe de você Sinto saudade sem fim Minha paixão Minha paixão Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais Não quero mais Ilusão Estou aqui sozinha Longe de você Perdida em pensamentos Perdida em pensamentos Querendo te ver Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada Sem o teu amor Sem você Meu sol se apaga O céu fica sem cor Preciso de você Perto de mim Que longe de você Sinto saudade sem fim Estou escrevendo esta canção Dizendo o que diz meu coração Preciso de você Preciso de você Aqui Pra te abraçar Te ver sorrir Meu coração Minha paixão Chega de sofrer Não quero mais Mais ilusão